Pô, o primeiro treino, normalmente domingo amistoso contra o Porta Grosso, que eles falassem também como foi amistoso, como está sendo agora a preparação, já segunda semana, já a deputação da provada. Acho que nós estamos no caminho certo, os integrantes, os novos integrantes estão chegando para o treino. Domingo tivemos um grande jogo, uma grande equipe, a equipe de Ponta Grossa, onde isso fez com que nós conseguissem tentar iniciar o entrosamento da equipe. Acho que foi um belo jogo, um jogo forte, mostrou que a equipe da ProVale saiu vitoriosa, mas o placar não agrega tanto. O que agrega é ver que todos os integrantes da equipe estavam presentes, todos os integrantes da equipe jogaram, demonstraram com gara, determinação, e foi uma mescla da equipe, nós saímos com a vitória. Acho que estamos no caminho certo. Preparar fisicamente, eu acho que a TAS Paraná exige mais fisicamente do que taticamente. Agora tem ainda mais algumas pessoas, alguns integrantes para participar da nossa equipe aqui e vamos esperar que os próximos treinos, os próximos jogos amistosos, nós completamos toda a equipe e saímos com uma equipe muito forte para disputar a TAS Paraná. E falar dos novos integrantes que estão chegando, como o Tavico, o Pedrão, o Marcelinho, e já tem como que uma base, como que fosse uma TAS Paraná, porque já vieram de um time grande e competitivo, né, Poleto? É, com certeza. Acho que, como foi comentado no vestiário, no último jogo do domingo, as peças que foram selecionadas para fazer parte da nossa equipe foram escolhidas de modo que preenchesse os vazios do nosso time. Eu acho que, como o Tavico, como o Vinicius, como o Jason, como outras pessoas aí que eu não citei, estão entrando na equipe e estão entrando para somar. Acho que são jogadores excepcionais, merecem sim estar disputando essa TAS Paraná aí e, com certeza, agregou muito para o nosso time e o nosso time ficou muito forte com a presença deles.